Receita de enroladinho de salsicha muito gostoso e fácil de fazer. Em uma panela, adicione o leite, a margarina, as batatas amassadas e o caldo de galinha. Misture tudo muito bem e adicione a farinha de trigo. Deixe a massa esfriar um pouco e sove a massa. Para montar, enrole a salsicha no queijo mussarela e cubra com um pouco da massa. Em seguida, passe os enroladinhos no leite e na farinha de rosca. Frita em óleo quente. Depois é só servir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.